O bagulho aqui é doido, vou dizer como é que é O baile tá lotado entupido de mulher Mas eu digo agora a tropa do jacaré Vai pro jacaré, pro jacaré Pra tropa do jacaré Ela senta, senta, senta pra tropa do jacaré Ela quica, quica, quica Pra tropa do jacaré Ela senta, senta, senta pra tropa do jacaré Ela quica, quica, quica A tropa do jacaré Ela senta, senta, senta pra tropa do jacaré Ela senta, senta, senta pra tropa do jacaré Ela quica, quica, quica O bagulho aqui é doido, vou dizer como é que é O baile tá lotado e tupido de mulher Mas eu digo agora a tropa do jacaré Vai, que o jacaré, que o jacaré Pra tropa do jacaré Ela senta, senta, senta 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 pra tropa do jacaré Ela quica, quica, quica Ela senta, senta, senta Ela senta, 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 senta Tieta, 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 tieta